E os deputados do PICV acusaram o governo de tratamento diferenciado a São Vicente na criação de áreas marinhas protegidas e de fazer da ilha refém dos investidores estrangeiros ao permitir a ocupação da orla costeira de forma não planeada. No que toca às áreas marinhas protegidas, o PICV sustenta a sua acusação, estabelecendo comparação com o tratamento dado a dossiês de São Vicente e de Santiago, onde considera que há claramente um tratamento diferenciado. Josina Fortes exemplifica. A comunidade do Calhau entregou um dossiê desde abril de 2021, com avaliação ambiental, estudo socioeconómico, proposta de limitação, mostrando a importância de proteger a biodiversidade no local e ao mesmo tempo promover atividades geradoras de rendimento. E até então, apenas o silêncio do governo. No entanto, quase na mesma altura foi entregue um dossiê similar para a Baía do Inferno em Santiago e já saiu no BO e já estão a trabalhar. Como é que se explica que São Vicente continua a aguardar a atenção do governo? Os eleitos do PICV mostram-se igualmente preocupados com a concessão da orla marítima para investimentos sem acautelar o interesse dos são-vicentinos e alertam-me para o risco das pessoas ficarem reféns na sua própria ilha. Na praia de Jondebra, se forem lá, e é fácil, podem ver que já há estradas que estão bloqueadas para as pessoas. Nós não vamos admitir isso. Se vendermos a nossa orla, vamos ficar refém. A forma que estamos a gerir os aspectos importantes e os setores importantes do nosso país, mais cedo ou mais tarde vamos ficar refém. E por falar em refém mais uma vez, exotam o governo a colocar observadores nacionais a bordo dos barcos da União Europeia, como estabelece o acordo. Ainda a nível das pescas, os deputados questionam a não inclusão das peixeiras na linha de apoio à pesca semi-industrial criada pelo governo. Como é que numa altura, pós-pandemia e durante a pandemia, já foi vários estudos, já se provou que as mulheres foram as mais afetadas, como é que não se vê as mulheres nesse bolo de apoio à pesca? Como é que eles não entram nesse setor e, no entanto, o senhor ministro diz que quer ver o setor numa forma holística. Então, essas mulheres não fazem parte? Os eleitos do PICV, que falavam na sequência de contactos com vista à preparação da próxima sessão parlamentar, querem também conhecer os critérios de recrutamento de técnicos para o Ministério do Mar, que, segundo eles, em nada beneficiou São Vicente em termos de emprego.